Você senta para comer e de repente o seu cachorro que acabou de comer a ração dele quer um pouquinho da sua janta. É, se já é difícil dizer não para um de barriga cheia, imagina um de barriga vazia. Alimentar animais de rua é uma prática que muitas pessoas gostam de fazer, mas muitas vezes também são reprimidas ou chamadas a atenção. Para de dar comida para esse cachorro! Maravilha, agora vai encher de cachorro aqui na rua! Na Alaska alguns projetos tramitam e alguns viram lei. Um dos que viraram lei assegura o direito dos bem-intencionados de alimentar animais na rua. Agora nenhuma pessoa ou nenhuma empresa pode proibir você de fazer isso. Na minha rua nenhum bicho vai comer! Ah, então já guarde 200 reais, porque essa é a multa para quem proibir. E aí, sabia dessa? Acho que é isso aí. Agora eu vou... Vai fazer a tua... Isso! Vai fazer a tua curamaria, né? Tá! Pode arrepender? Pode, pode, pode. Sim. Vai fazer a tua cura! Esa é uma cura! E aí, eu vou... Vai fazer a tua cura! Você vai fazer a tua cura! E aí, eu vou...